São cinco horas da manhã E o sol desponta, clareando a mata Sinto um cheiro bom de café Indispensável pra quem enfrenta a madrugada Tempo de plantar Tempo de sonhar Fazer brotar o pão da terra bruta Tempo de plantar Tempo de sonhar Fazer brotar o pão da terra bruta Pra regar semente, trago o suor E a força de empunhar Essa enxada Passam-se dias, semanas Sob o sol Assim eu vou cumprir Minha jornada Enquanto aparece O verde no chão E os olhos se molham De emoção E quando aparece O verde no chão Meus olhos se molham De emoção Tempo de colher Festa de mutirão Agradeço ao meu santo de devoção Tempo de colher Festa de mutirão Festa de mutirão Agradeço ao meu santo de devoção Agradeço ao meu santo de devoção